Sérgio sempre teve boa saúde até sofrer uma lesão antes de planejar sua primeira expedição no mar. Seu sonho de trabalhar em uma plataforma de petróleo foi destruído quando os médicos disseram que ele precisaria de uma cirurgia. Ele havia sido criado cristão, mas sentiu que Deus o estava punindo. Foi então que Sérgio decidiu virar as costas para Deus. À medida que sua saúde melhorava, ele ouvia notícias trágicas de que o navio que ele teria trabalhado se afundou no mar e oito pessoas morreram no naufrágio. Eu reconheci o plano de Deus para minha vida, pois Ele me salvou. Eu tinha que passar pela cirurgia para não entrar naquele navio. Deus me manteve em terra firme para uma missão especial, mas eu não sabia que missão era. Pouco tempo depois, ele conheceu um homem adventista que o convidou para a igreja. Ele não sabia muito sobre essa fé, mas no seguinte sábado, Sérgio colocou o pé em uma igreja adventista pela primeira vez. Foi um ambiente acolhedor e ele continuou a ir nos próximos meses. Sérgio teve certeza de que deveria aceitar Jesus de volta em seu coração e foi batizado. Durante os próximos meses, ele conheceu sua futura esposa na igreja e sentiu chamado para se tornar um pastor adventista. Ele agora está estudando em uma escola de teologia adventista na Rússia. Todos os dias eu tenho a oportunidade de testemunhar Cristo. Estou muito feliz em ser servo de Deus. Estou tão feliz que posso fazer isso e farei no futuro como pastor. Sérgio ora para conseguir evangelizar a cidade onde mora, que tem mais de um milhão de pessoas. As igrejas nesta região mantêm vários ministérios. Hoje, por exemplo, este grupo de jovens está entregando balões e livros para levar alegria às pessoas. Pequenos gestos como estes podem trazer um enorme impacto. A igreja de Sérgio planeja expandir seus ministérios. Eles esperam usar este edifício como um centro de divulgação para atender as necessidades da comunidade. Assim, eles poderão hospedar programas e poderão também se misturar com as pessoas, assim como Jesus fez.